E é isso aí pessoal, seja bem-vindos, aqui é o canal Ronaldo Gaming 2020, estamos aqui no UFC 24, aqui no Ultimate Team e hoje finalizamos pessoal mais esse objetivo aqui que é o jogo diário do fute, que seria o que? Você iria jogar 3 partidas durante esses dias que foi liberado esse objetivo, jogar 3 partidas, divisão rival, squad battles, ou WL ou amistosos, tendo que jogar 3 partidas sempre depois das 14 horas, tá? Para quem perdeu 1 ou 2 dias aí pessoal, a EA vai liberar mais 2 dias ainda para que você possa fazer esses jogos diários, tá? Além do XP, é lógico que você ganha ali sempre jogando ali, você ganha XP e também temos aqui esses pacotes, tá? Só que além desse pacote, gente, que a gente vai ganhar, temos também aqui, é, já, é, também especialista em jogos diários do fute, tá? Ou seja, você jogou jogos diários, as 3 partidas, você vai finalizando esse outro objetivo, que é, seria para ganhar a carta aqui do Bremer, tá? Zagueirão aí brasileiro, fute Bremer, tá? Então, temos mais essa carta aqui para ganhar, devido a gente ver jogando as partidas aí, beleza? Então, vamos receber aí a carta do Bremer, tá gente? Vamos lá! Lembrando, como eu falei, tem alguns dias aí para que você pode jogar, temos aqui 3 de 85, né? E agora sim, recebemos a carta do Bremer aí. É isso, pessoal, então, finalizamos aqui o jogo diário, né? E temos a carta aqui do Bremer. Lembrando, como eu falei, tem 2 dias para quem, é, para quem deixou 1 ou 2 dias aí sem fazer, tá? Lembrando que esse jogo diário é sempre após as 14 horas, aí você joga as 3 partidas. Jogador aqui, ele que tem 1,88m, média para o ataque e alta para a defesa, finta 4, perna ruim de chutes, 4 também, tá? Ele é só zagueiro, tá gente? Ritmo 91, a parte ali da finalização, o melhorzinho ali é a força do chute, que é 83. Passe, o melhor é o passe curto, que é 9,2 e o lançamento também. Na parte da condução, 80, né? A agilidade 80, lógico que é um zagueiro, né? É uma frieza alta, 96. Na parte da defesa, 96, tá bem bacana ali. E o físico, 93, tá bom ali, bacana, tá gente? Esse jogador, ele tem testada firme. Ele vai ter passe direto, no estilo de jogo mais, né? Tem um passe longo, tic-tac. Ele também vai ter, na parte da defesa, barreira, né? No estilo de jogo mais. Ele tem também um carrinho limpo mais, no estilo de jogo mais, né? Tem também um xerife, no estilo de jogo mais, tá? Aqui ele vai ter o controle de bola, tá pessoal? Num domínio ali, no estilo de jogo mais. E tem também um cabeça fria. E ele que vai ter também um físico, né? Na parte do físico, tem o incansável, né? Recarrega ali automático as energias dele, né? E tem a disputa aérea, beleza gente? Então, é isso. Mais uma cartinha aqui para o nosso clube. Beleza gente? Valeu, obrigado aí.